Querida mãe, hoje é um dia especial, um dia para parar, refletir e expressar toda a gratidão que eu sinto por você. Você é uma das pessoas mais extraordinárias que conheço. Mãe, você é o alicerce da nossa família, é a força que nos impulsiona, a voz que nos acalma nos momentos de tempestade. Você nos ensina o verdadeiro significado do amor, da exiliência e da bondade. Seu exemplo molda nossos valores e influencia nossas escolhas. Mãe, suas mãos são puro amor. Elas curam nossos machucados, acariciam nossos rostos quando estamos aflitos e nos guiam com segurança pelo caminho da vida. O seu abraço é o melhor remédio e o seu sorriso é a luz que ilumina nossos dias mais sombrios. Em cada desafio que enfrentamos, em cada conquista que alcançamos, você está lá, celebrando conosco ou nos apoiando nos momentos de dificuldade. As suas palavras de encorajamento nos impulsionam a seguir em frente, mesmo quando tudo parece difícil demais. Mãe, hoje é o seu dia, mas todos os dias deveriam ser. Você merece todo o amor, toda a gratidão e todo o reconhecimento do mundo. Você é a âncora que nos mantém firmes. É o farol que nos guia pelo mar agitado da vida. Nesse dia das mães, queremos que saiba o quanto você é amada, valorizada e admirada. Você é a razão pelo qual somos quem somos e por isso sempre estaremos aqui, para amá-la, honrá-la e cuidar, assim como você fez por nós. Obrigado, mãe, por tudo o que você é e tudo o que você faz. Que esse dia seja tão especial quanto você. Feliz dia das mães! Feliz dia das mães! Amém.